Tá bonita a palhaçada que tá fazendo aí na rádio com o teu nome, né? Ele me deu, foi? Olha a porra! Tu viu, olha, né? Ô, beleza! Ô, beleza! Ô, beleza! Que maná de quem? Da da Europa, pra caramba também, rapaz! É, tá certo isso aí. É por isso que eu lhe digo, eu tô do seu lado, porque eu não quero, eu quero que o senhor... Eu vou falar com ela, mano. Não, chegue, chegue daquele jeito. E outra coisa, diga assim, o seu macho sou eu. Assim mesmo, vovô, seu macho sou eu. Não, não, não. Não, e não é? O macho não é, mano. O vovô é uma história, uma família que o senhor já teve filho, que o senhor já teve tudo. E outra coisa, é, 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 vocês já tiveram altas, baixas, recaídas e tudo mais, não precisa disso não. Só tem que dizer lá, eu sou o seu macho, vamos lá. Deixa eu botar perfume, mano. Bota, 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 bota por cima do sujo mesmo. Não, chegue daquele jeito. Por cima do sujo mesmo. Hoje a minha de boa é mais, eu só vou tomar banho, sabe? Essa camisa tá limpa ou tá suja? Não, não tá limpa não, mano. Tá limpa não. Eu vou fazer perfume, mano. Mas se é perfume, é desodorante. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Cadê? Bota, pode botar, bota. Ok. Não, eu já botei. Aí, velho, na boa. Oxi. Não disse o nome da devagar não, mano. O nome? O nome é o nome dele não? Não, eu vou, ele me mandou, eu vou procurar saber. Parece que é, que é doutor, doutor Michael, doutor Michael. Ei, 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 respire, calma, respire fundo. Respire fundo, calma. Ei, tranquilo. Chegue lá no seu, olha, o senhor tá na sua razão. Primeiramente que o senhor, o senhor é o macho alfa. Macho alfa. É, não é alface não, o senhor é o macho alfa. Que porra, que safadeza é essa de estar com teu nome na rádio, mulher? Muito bem. Isso. Ih, não joga fora não, engole, é? Não, não. Tá no tapete, pera dentro. Vamos lá. Oxi, essa vez, agora eu tô do seu lado, eu vou defender mesmo, né? Ah, mano. Você vai defender. Oxi. Ah, mano. Não existe não. Fica do meu lado, né? Eu tô do seu lado, rapaz. Oxi, existe isso não. Oxi. Vai lá, vamos lá, vai lá. É, tá abrindo? Do que? Depois eu falo com o senhor. Oxi. Tá bonito a palhaçada que tá fazendo aí na rádio com teu nome, né? Olha o dedão, foi? Olha a porra, rapaz. Tu viu uma hora dessa da manhã aqui na porta. Tris, tris. E no que? Por que que tu tá ficando, hein? Tô palhaçada. Palhaçada não. Eu trabalho em circo. Pra você ter sido palhaçada. O teu nome no circo, no circo, na rádio, tá aparecendo aqui, tá no circo. Que todo mundo querendo te pegar. Eu não tenho nada a ver com isso. Todo mundo querendo te pegar. Vem, cara safado dos Estados Unidos, vem das Europas, vem, 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 vem o dublê, vem, vem, vem o tal de Gerardo, vem o tal de Francisco. E é, e é. E é, e é. O papa, que não importa? Isso não tá me interessando não, rapaz. Calma, calma, minha senhora. Eu nem sabia de nada pra você chegar com o espírito de safado dentro. Por que você não chega aqui perguntando as coisas direito? Vem pra seguir na hora, você sabe o da. Eu quero que... É assim que você quer que eu volto pra casa, puta. Ei, rapaz, calma. É assim? Calma, minha gente. Eu sei que não, você bateu daqui de manhã cedo. Calma, minha gente. Calma nada, Manoel. Que doida, fica apoiando esse negócio. Não, não é isso não, é porque o nome da senhora tá na rádio. Eu, que que eu com isso? Ele vem de mim e dizia... Sabe quem foi que botou o nome da senhora na rádio? Aquela rapariga da sua irmã. Tá lá nas Europas, tá lá nas Inglaterras, botando teu nome pra botar outra pessoa na rádio. Por que ela rapariga? Porque ela tá vivendo a vida dela lá, qual o problema que tu tem a ver com isso? Mas ela... Tu reclamava quando ela tava aqui e ficava chegando. Depois que ela foi... Rapazinha não esperava o pior ainda. Tá, nossa, tá. Rapazinha não era prazer, rapazinha não era prazer. Não era prazer, rapazinha não era prazer. Que morra pra você. Seu vez é vergonha que você é. Entendeu? Os seus ignoram assim comigo. Ela tá tentando procurar o que é melhor pra mim. Agora você... É que não tem vergonha. Porque se você quer me ter de volta... Por que que esses pedidos que você nunca vai mudar não? Você vai ser sempre desse jeito. Calma, minha sogra. Eu digo assim, minha filha. Eu digo assim. Minha filha. Agora é minha filha. Não, minha sogra. Baixou a bola. Tem até um advogado novinho que mandou o vídeo. Até um advogado novinho vem com o seu... E tudo bebe. Tudo bebe. E eu tenho que ver com isso. Não é por nada não. Mas se eu fosse amanhã, se eu tivesse no lugar dela, eu preferia o advogado novinho. Poxa, fica na tua. Se é pra tu falar, tu fala pra defender teu pai, rapaz, também. Eu quero falar. O homem querendo, eu vi o vídeo, rapaz. Agora, onde foi que você pegou esse vídeo e mandou? Eu não sei. Eu acho que foi no celular de manhã, porque ele mandou pro celular de manhã. Não, eu tenho que defender meu sogro. Esse homem pra mim. Esse homem pra mim é um Hércules, velho. Ele é um pai. Ele é um homem digno, rapaz. Se eu dizer assim. Olha, isso aí deve ser um maloqueiro que tá se passando pra advogado. Ele não é maloqueiro, ele é um advogado. Agora, o senhor já comprou os precha-barba? Calma, Isale, que aqui não é esse não. Eu quero saber o seguinte. Eu quero que eu tenha feito isso. Quem disse que eu tô interessado em ninguém desse tipo? De qualidade nenhuma, porque tu já mudou o sal da minha mulher. Eu não quero saber de porrada nenhuma. Que beijo tamanho, porque eu mesma queria. E você tem... E você... É pra dar uma cebosa, é tudo igual. Com pra conquistar, é tudo bonzinho. Depois que... Mas é que tá bem. E você tem... Não precisa casar não. Só fica, só pra ouvir, brincar com porrada nenhuma. E você tem um alfa, alfa aqui? Aqui, ó. Alciona aqui, ó. Aqui. Alfa, vaca. Vai para lá. Minha sogra, minha sogra. Vai, Doreita. Voltei para fome. Não vim, deixa eu... Olha, sai. Sai. Voltei para fome, não me entendemos, né? Ei, minha sogra. Calma, minha sogra. Calma, ó. Meu Deus do céu. Cento e vinte e oito pessoas mandou mensagem lá na rádio. Porque a dona Né falou, já que a senhora não tem nada a ver com isso... Tabaca, tabaca de ouro. É, porra. O cara que tá parando essa intimidade... Isso é qualidade de gente? Não, mas isso é negócio safado. Isso é negócio safado. Não fala nada direito. Esculpa uma ação total. O advogado nem vai falar desse jeito com a senhora. Eu quero chamar de fordinha advogado, minha filha. De besta, porque eu mesmo... Agora, se chegar aqui, eu quero de tudinho. Se chegar aqui, eu me meto com medo de tudinho. Isso mesmo, e ajuda o senhor, pavô. Eu ajudo o senhor. Oxi. Pode chegar de advogado, pode chegar, pode chegar... O que for aqui. Pouca vergonha. E outra coisa, outra coisa. O senhor não é de se jogar no lixo, não. O senhor não é de se jogar... Minha sogra, ele também é um homem bonito, minha sogra. Tem grande medo, mas sai do arito, ninguém quer. Não, não. Não fala assim para ele, não. Ele não é de se jogar no lixo, por quê? Não se reciclar mais, não, né? Não. Não, ele... Olha, vamos fazer o seguinte entre vocês dois. Vamos parar com isso, minha gente. Vamos parar com isso. Eu não posso parar enquanto esse homem não tiver educação. Vamos ter... Comigo. Não, eu fiz o quê? Vai ficar desse jeito comigo. Porque eu estou nervoso, né? E eu sou o teu remédio. O teu remédio, tu vai ver. Calma. Vocês dois... Oi, Zalick. Eu tenho nada a ver com isso. Olha, leva, 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 leva. E logo cento e vinte e oito, não acaba de uma vez só. E ninguém vai jogar no senhor também. Não, não. Não, não. Minha sogra disse que não tem nada a ver com isso não, vovô. Não, isso aí ela está certa. Olha, tu é que não tem vergonha na tua casa de achar uma coisa dessa. Está vindo que tu não me conhece esses anos todinho. Para quê? Não. Porque é malada mesmo. Porque é malada mesmo. Porque é malada mesmo. Porque é malada mesmo. Porque tu sabe que tu não está dando conta de porcaria nenhuma. Que isso, minha sogra. Ele dá conta sim, minha sogra. Ele dá conta sim, minha sogra. De nada, de nada, de nada. E no dia quinze, no dia trinta, não dá, não? Ah, madrana. Você bebeu, só morre. Meu Deus. Deixa, deixa. Humilhar também é assim, não. Humilhar? Humilhar, humilhar. Pega pra tu me ajudar. Pega ele. Tu está errada, Vicente Zéliquinha. Tu está errada porque... Só que o meu lado é manete aqui. Tu está errada porque teu pai merece uma pessoa que esteja do lado dele. Sabe por quê? É por isso que eu não saio de perto do meu solo. É, tu do lado dele. Tu só dá coisa errada, mano. Não. Deixa quieto. Manete aqui só vai me ajudar. Manete aqui só vai me ajudar. Não, deixa, velho. Deixa. Deixa. Está vendo? Está vendo? Uma coisa eu sei. Minha sogra não tem nada a ver com isso. Graças a Deus, velho. Eu estava pensando que fosse ela, que fosse... 128 homens. Foi Dona Ney, rapaz. Isso é Dona Ney que arruma essas merdas todinhas. Por isso que eu estou dizendo a tu. Rapaz. Agora ela deu a entender ali. Eu... Eu... Eu estava só observando. Você vai perguntar a ela, mané. Se ela... Se eu arranjasse... Se eu arranjasse um final de semana para a gente, se ela queria, mané. Não. Escuta só. Veja só. O senhor vai ter que fazer o seguinte. Agora tu tem que... Tu tem que arranjar um lugarzinho barato. É. Ela não quer nem... Ela não quer esse negócio, não. Ela quer primeiro ser conquistada. 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 Ela quer ser conquistada. Como é que eu faço? Eu não disse ao senhor. Só o senhor se passar por um pretendente. Vamos fazer isso hoje. Mas depois quando ela vê, mané. Quando ela vê, ela vai saber que o senhor mudou. Deixa comigo, vovô. Eu vou falar ali com o Izalequinha. Que Izalequinha na frente da mãe fica na trairagem. Está vendo aí que minha filha está fazendo também? Está vendo? Está vendo? Eu vou falar com ela para o senhor conquistar ela. E nessa conquista, o senhor chama ela para algum canto. Uma pousada. Um... Um chalé. Um negócio assim. O senhor e ela. O senhor curte com ela. Deixa comigo. Um lugar barato. Deixa comigo. O senhor não vai... Ei, ei, ei. Meu pai, por minha conta, velho. Obrigado. Zero oitocentos para tu. Zero oitocentos para tu. Obrigado. Ei, ei, ei. Confie em mim, porra. Zero oitocentos para tu. Você disse, eu não acredito, mano. Então, agora é o seguinte. Tome um banho hoje. Banho hoje. É? Olha que as minhas roupas estão todas tuas, mano. Não, eu pego umas minhas. Eu pego umas tuas. Eu pego, pego. Só gosto de camisa social. Eu tenho umas que eu nem uso mais. Social é como? Camisa de linho. Aquelas igual que o senhor tem de linho. De linho, de botão? De botão. Eu quero, eu quero. Eu quero. Pronto, eu vou lá pegar. Ajeita, mano. Eu vou. E vou. Ei, eu vou fazer a frente para o senhor. Ver se arruma um lugarzinho para o senhor ficar com ela. Agora um barato, um negócio de barato. Para, para, porra. Eu estou dizendo que tu não vai se preocupar com isso. Não deixa que eu me preocupo, velho. Eu só quero. Agora, é um lugar para o senhor arrochar o mal. Eu vou meter, mané. Eu vou meter, mané. Eu vou meter, mané. Eu vou brincar. Sim, mas para chegar a esse ponto do senhor de se meter, tem que primeiro convencer ela. E para convencer ela, tu tem que ficar bonito. Tem que ficar cheiroso. E eu sou feio, né? Não, não está feio, não. Eu vou pegar ali um presta-barba, como o Zaliquinha disse, para o senhor fazer a barba, os cantinhos aqui da barba. Se depilar. Já que o senhor, eu não vou depilar o senhor não, mas o senhor mesmo se depila. Viu? É a mesma gente. Tá, tá? Eu trago um ou dois? Se der para arranjar quatro presta-barba, é como que é um para aqui, para ajeitar e três para o lado de cá. Viu? Quatro presta-barba vai dar para o lado de cá. A boca está aqui daqui. É mão de cabelo. É mão de cabelo. É mão de cabelo. É mão de cabelo. N números da CHення. T44. Tem.